salve rapaziada estamos aqui no alex tete car é aqui e trazer laranja pra dar um pequeno talento mesmo esse carro tem uma coisa pra fazer não sei se eu falei pra vocês no vídeo anterior aqui ó vou mandar já vou arrancar toda a tinta dos para-chop aqui ó toda tinta esse spoiler vai sair fora que é o spoiler do SEAT do lado de lá tá faltando um pedaço ele vai sair fora esse spoiler e vou colocar o spoiler do do vr6 aqui beleza olha o carro está aqui tudo sujo o alex vai dar uma limpeza geral esse carro aqui e vai também fazer pequeno polimento aqui nele só para dar uma clareada mais nele aí aí depois vou tá falando do endereço novo do alex tá o alex mudou quem lembra do último vídeo quando foi polido primeira vez esse carro era lá na casa dele agora não agora tá com o novo endereço um lugar mais amplo mais melhor para atender você vou tá falando deixando o link na descrição aqui desse novo endereço dele aqui tá bom pessoal e olha vida ó tudo sujo tudo zoado o carro tá uma bagunça por dentro olha como é que tá aqui ó tem um pujão de gás e também pretostado deu pau fui ali para ver se acharam hoje foi meu último dia de empresa foi dispensado não só eu com os pai dele é voltei do convite me dispensaram bom sede menos que já tô praticamente com outro trabalho arrumado já olha aqui então esse aqui vai ser dado um talentinho aqui vai dar um contrato aqui ó você vai ver como é que vai ficar esse aqui vai ficar muito legal aqui e povo tá mostrando você lá dentro ele tá tá acabando de de aspirar uma matigua eu posso ver você o motor tudo sujo galera olha isso aqui ó olha sujo sujo depois que foi feito esse motor trocar turbina nunca só bati água que água normal mesmo é sem produto nenhum arranquei aqui ó acho que eu vou mostrar pra vocês arranquei lixei lixei com lixadeira mesmo não lixei na lixinha na mão não sou bem preguiçoso pintei ficou melhor que tava que antes um monte cor agora só tem uma cor preta olha como é que tá e o alex vai dar um talento aqui pra ver como é que vai ficar isso aqui que vai ficar isso aqui ó e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri interna, polimento, limpeza de banco, micro pintura, carro que tem alguns isquinhos assim na lata, eu faço no aerógrafo, mando fazer a cor da tinta do carro certinho, dá uma diferença legal, depois eu mando o seu no vídeo que você coloca aí, e passa de detalhinho assim, às vezes você quer manter a originalidade da peça, não precisa repintar uma peça, é um carro mais novo, e só faz e disfarça aí 80, 90%, fica top, fica legal. E a camisa é bonita, né? Desfresquinha, né? Desfresca? Aí pessoal, ficou legal, o Alex fez, lavou, foi lavagem técnica, eu não manjo, cara. Eu fiz uma lavagem mais simples, deu um talentinho nas rolas, passei uma cera, nos vidros também fez a limpeza, fez mais um limpezinho, painel ali que tava bem perdido, os bancos vão ter que vir aqui pra fazer a limpeza dos bancos direitos, você fez um lado de lá só pra ver como ficou, ficou muito bom. A limpeza desse tecido aqui, parte das colunas ali, forro do teto, então tá um talento em tudo, mas a parte de painel ali já foi tudo limpo. O carro tava uma bagunça pessoal, e como tá ainda, fui dispensador da empresa, eu trouxe minhas coisas, tirei do caminhão. Se Deus quiser, semana que vem ela já tava trabalhando na outra, vamos ver o que aconteceu aqui ainda. Olha como ficou. Preto. O carro ficou enjoado, subfilme bem escuro. na frente eu não gosto de pôr, acho legal, mas pra mim não gosto. Bom, é isso aí. E é isso aí galera, peço que tenha gostado, deixa o seu like, deixa o joinha aí que é a mesma coisa, eu gostei. Comentário aqui embaixo, tá? E ó, vou deixar o link do endereço, o endereço da loja vai estar aqui no link da descrição e o telefone, o WhatsApp do Alex, se você quiser algum trabalho, Nova Dessa, Americanas, Sumaré, Santa Bárbara, entendeu? Americanas que eu já falei, né? E é isso aí. E aí 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 E aí